O que é o meu? Quem sabe cantar? Deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente em outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente em outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já flimbal Pois a língua se mudou Vamos lá! 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 Vamos lá!